Só um ratinho! Um coitinho de fesmas em uma bombinha! Bichinho! 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 Está na hora da medicação! Bichinho! 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 Estás a ver? A tita tem dói dói! Vistes? Vistes? Bichinho! Bichinho! Judi, desculpe! Bichinho! Não quero! Não! 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 Bichinho! 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 Não! 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 Bichinho! É fermentada! A��! Estou verdadeira! Tchau. Enfermeira Chefe Maria, traga-me do dossiê da paciência e do velho. Tchau. Rafael, olá meu amor. Tua cabra! Nunca mais me apareças à frente. Tchau. 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 Ah, deixa cá ver. Pode ser a mordiscar-me as orelhas e depois... Palermo. Desculpe, claro. Olha, eu vou só levar a Marta ao escritório e vou direta para o restaurante, está bem? Eu também estou cheia de saudades de tuas e amo-te muito. Um beijinho, até já. Eu também estou chegando agora. Um beijinho. 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 Eu estou morto, não vou lá, eu nunca já É só, vai lá, eu já, eu já Vamos lá. 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 Vamos lá.